Cuidado com o sentimento que você sobe no púlpito. Não tente pregar em cima do altar com o teu amor. Porque o meu amor e o seu é limitado. Pregue com o amor de Deus. Pregue com o amor de Deus dentro de você. Mesmo que Deus te dê uma palavra de juízo, Deus ainda sempre dá uma segunda opção, se arrependa. Eu não quero te quebrar, mas para não perder você, eu quebro você. Se não quiser que eu te quebre, então se arrependa. Oh glória, mas eu vou falar, Jesus. Jonas pregou uma mensagem seca, mas a mensagem vinha de Deus. A mensagem entrou dentro do palácio. Oh glória, se tu não pegar agora, eu vou parar. Está cheio de gente dizendo assim, deixa eu pisar, Senhor, me leva no palácio. Olha para cá, eu não li no texto de Jonas, que Jonas foi até o rei. Mas a mensagem de Jonas entrou lá. Você não pegou? Tem lugar que tu não vai pisar, mas a mensagem que tu prega entra. A mensagem que tu prega entra. Abre essa boca. Aonde você não vai, a tua mensagem vai. Aonde você não ir, a sua mensagem vai chegar lá. O rei se arrependeu e disse, a partir de agora, todos se vestem de pano de saque e deitam sobre as cinzas. Ninguém come. Ninguém bebe. Nem os animais e as crianças. Vamos ver se assim Deus tem misericórdia de nós. Olha para mim. Se a nação brasileira se arrependesse. Deus tira o Covid daqui. Em um milésimo. Porque o Covid matou o pastor. Covid matou o missionário, matou o cantor. Covid não respeita título. Mas tem um que ele respeita. Oh, glória. Estou todo arrepiado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Uri-me, candara, managa cheia. Oh, glória. Deus está dizendo. O termômeno do Covid e a igreja. Se a igreja brasileira orar e clamar. E se a nação se arrepender. Eu ouvirei do céu. Eu estou sentindo Jesus aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus e Nazaré profeta? Olha para cá. E Joel foi levado cativo. Diga cativo. Olha para mim. Deus avisou. Um ano depois da profecia de Jeremias. A palavra se cumpre. Mas Deus avisou. Ei. Não dê uma de ingênuo. Não dê uma de coitadinho. Quando o que Deus falar se cumprir. Assuma. E diga. Não estou aqui por causa de pastor. Não estou aqui por causa de fofoca. Estou aqui por causa de mim mesmo. Vim parar aqui por desobediência. Gente que está na cadeia. Está lá por causa de desobediência. Eu te pergunto. Está reclamando porque teu filho foi preso? Tu acha que o diabo queria prender ele? O diabo queria levar uma dele direto para o inferno. A prisão é uma chance que Deus está dando para ele refletir. Está chorando porque teu filho está preso? Satanás queria que você estivesse chorando porque ele estivesse morto agora. E Deus está te dando ainda a chance de clamar por ele. De ele se arrepender. Deus está falando com alguém aqui. Se arrepende primeiro. Antes que eu permita o que eu não quero sobre a sua vida. Eu quero que você se arrependa. Agora olha para o trovão. Deus usou a boca de Jeremias e disse. Vocês vão. Mas setenta anos depois vocês voltam. Tinha profeta que estava dentro do cativeiro que dizia assim. Fica tranquilo. Deus já vai tirar a gente daqui. Você não pegou? Quem estabelece o tempo não é o profeta que fala em nome de Deus. É o Deus que fala na boca do profeta. Acabou glória. Olha para mim. Desobediente vai para onde não quer. Quem é que queria ir para a Babilônia? Mas Deus manda cinco jovens que não pecam, não adulteram e nem traem Deus. E vai junto no pacote. Misael, Azarias, Ananias, Ezequiel e Daniel. Quando eu olhei os cinco lá na Babilônia sem fazer nada de errado. Aí eu parei para pensar, eu falei, não tem que me preocupar com o que fala. Porque às vezes, alguém vai te ver no meio de gente errada. E vai falar, se está ali é porque está errado também. Daniel estava? Misael estava? Aprenda. Existem lugares que pessoas estão por desobediência. Existem outros que estão lá por propósito. Eita. Eita. Agora olha para mim. Daniel pecou. Mas foi levado cativo. Agora pega. Quem olhava de fora falava assim, deve ser um pilantra também. Dava um ad santo, mas é sem vergonha. Porque foi levado. Está no erro. Olha para mim. Olha para cá. Daniel sabia como estava. E Deus colocou eles ali como propósito. Agora olha para cá. Os três, os cinco não fizeram diferença? Sim ou não? Sabe por quê? Eu nunca vi, irmão, ser luz no meio de luz. Qual é a funcionalidade de outras luzes no meio de outra luz? Luz só aparece no meio das trevas. Vou falar. Fala para o teu irmão assim. Deus vai fazer você ser crente. Fora da tua zona de conforto. A putção. Beijo! 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 Beijo!